Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket de Tietchan mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de nanotas no Tazai Guerra, sim, estamos em mais um episódio, então se você gosta dessa série, já deixa seu like, que isso aí me ajuda a tá trazendo cada vez mais vídeos na motivação, se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, tô passando 3 vídeos por dia, galera, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite, e rapaziada, quem quiser falar comigo no Tazai, se tá aparecendo aí na tela, segue lá, e bom, no último episódio a gente fez bastante coisa, morreu bastante também, e eu falei que eu ia farmar, e eu farmei por uns 20 minutos, e gastei, mano, 4 espadas dessa. É sério, eu gastei muita espada dessa, gastei meus pãos, etc, e bom, rapaziada, o que vai acontecer? Eu consegui fazer algumas coisas, eu acho que eu vou tá conseguindo fazer um modo interessante, galera, só que pra isso, velho, pra isso eu tenho que achar, tipo, o negócio da Adam, rapaziada, o que que é o negócio da Adam? O crafting table da Adam, velho, porque se eu não achar o crafting table da Adam, vai ser uma coisa muito ruim pra mim, então é bom achar o crafting table da Adam, e levar pro cantinho do mapa, galera, bom, aqui tá safe, velho, aqui tá bem safe, e eu vou voltar lá praquele lugar, rapaziada, Ah, rapaziada, e, ah, eu também deixei umas coisas ali, umas coisas não, lembra que no meu primeiro episódio, eu abri luck block e deixei escondido lá na casa, no shulker vermelho, no primeiro dia, eu acho que ele deve tá lá, meu machadinho, que ele tem, eu acho que é sharp nesse 3, não sei, ele tem afiação 3, afiação 4, alguma coisa assim, e eu quero tá usando ele, galera, e bom, vamos tá mostrando aqui o que eu fiz pra vocês, galera, é, eu já tenho dois desse caos, e eu quero, mano, eu não vou usar maçã, e eu quero ver se eu consigo tá fazendo esse modo aqui, galera, eu quero ver se eu consigo tá fazendo, esse modo aqui, velho, falta mais um desse caos pra isso, eu vou precisar de outro negócio do orgulho, mas eu tenho, pode ver que por isso que eu tava com esses luck blocks, pra ver se eu conseguia pegar, e uma deidade suprema, rapaziada, bom, agora eu pego esse daqui e guarda, beleza, porque eu não quero perder, um bom, é, 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 eu tenho que fazer um desse, né, é, eu tenho que fazer um desse, rapaziadinha, pega esse daqui, e agora faz, o que que tá faltando? Ah, tá faltando justamente o que eu tô usando, galera, beleza, vamos tá tirando então, pronto, já que eu não, não vou tá, vou tá usando pra algo melhor, né, galera, vou tá usando pra algo melhor, beleza, upei, não é a deidade, velho, bom, não é a deidade, na real eu guardo isso e uso a deidade, rapaziada, é, na real a deidade é algo muito bom, o que que eu posso tá usando aqui? Raposa 40, dois mandamentos, não tô usando esses dois mandamentos, velho, tô usando esses dois mandamentos aqui, e bom, tá, agora que eu já tenho esse, eu preciso fazer, é, o caos, galera, eu tenho que fazer o caos, o caos já tem o cat, já tem isso, eu não sei se eu tenho, é, eu acho que eu tenho tudo, galera, eu acho que eu tenho tudo, vamos ver, tá, eu tenho a deidade, eu tenho o rei demônio, tá, agora, eu vou ter que ver agora, galera, eu vou ter que ver agora se eu tenho tudo, velho, calma, 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 tá, eu tenho esse e tenho esse, beleza, Cadê o cat? Eu pego o cat, galera, eu pego o cat, vamos ver se eu vou conseguir fazer, ai, é nessa daqui, pronto, aí, consegui fazer, calma, rapaziada, mano, eu tô muito nervoso, velho, eu tô muito nervoso, tô muito nervoso, beleza, agora eu pego todos os mandamentos, nossa, velho, ainda bem que eu consegui fazer os mandamentos, velho, pvp1, calma, o que que tá faltando? Galera, guarda tudo, guarda tudo, tá, depois eu faço isso, eu vou lá pegar minhas coisas, o que que eu tô? Depois eu faço isso, tá, guardei minhas luck, guardei, nice, guardei minhas luck, galera, beleza, guarda isso, guarda isso, guarda isso, ai, nice, pp1, ficou muito rápido, velho, ficou muito rápido, galera, muito, muito rápido, eu faço depois isso, mano, eu vou fazer muito depois, tá, tem esse daqui, esse, esse, guarda, Tá, esse 25, cara, o que que eu posso levar na mão que seja inútil? Ah, mano, essa espada aqui, velho, não vai adiantar de nada, mano, tá, eu não tenho nada pra tacar, eu só tava usando essa espadinha, bom, eu vou levar, rapaziada, eu vou levar, porque eu acho que tá aqui meu machadinho de 10 de dano, velho, pode ser até que um pouco útil, mano, vamos lá, lembra que tem as shunkers aqui? Então, eu tinha deixado por aqui, galera, calma, beleza, aqui, nossa, tá aberto, eu acho que alguém pegou, mano, tá, meus pãos, tá, esse machado, eu vou tá usando só esse daqui, galera, só vou continuar deixando aqui, velho, eu vou sair por cima, rapaziada, eu vou sair por cima, porque, velho, por baixo vai ficar muito óbvio, vou até no shift, mano, por baixo vai ficar muito óbvio, rapaziada, vai ficar muito, muito óbvio, muito óbvio, beleza? Mano, oxi, oxi, cara, é perigoso eu sair com isso, deixa aqui, é perigoso, é perigoso, é perigoso, deixa ali, caraca, eu não sei nem pra que serve, reverse, beleza, qual modo eu tô? Tá, eu tô com aquele modo, dois mandamentos, ai, se eu tivesse um minuto pra craft, velho, se eu tivesse um minuto pra craft, galera, caraca, velho, bom, eu quero fazer uma coisa, eu quero ver uma coisa, Mano, se eu tivesse só alguns minutinhos pro craft, velho, foi muito rápido hoje pro pp ficar on, tem alguém ali, deve ser o iner, beleza, deve ser muito iner, tá, só ver uma coisa, quero só ver uma coisa, galera, todos, eu vou ter esse modo, mano, é aquele que eu achei, e esses, mano, e esses modos é bem easy fazer isso, eu já tenho, mano, é bem easy fazer, é bem easy, é bem easy, é bem easy, meu Deus, cara, Talvez, 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 talvez eu consiga, velho, talvez eu consiga, mano, cara, que, velho, ia ser osso, mano, ia ser osso, quem tá aqui? Ah, o Ericão, velho, o Ericão tem? Seu N vai vir pra cima de mim primeiro, o Ericão não morreu em um tapa? Quem tá aqui? Calma, ele vai matar o próximo Beleza Nossa, essa espada do Lion Mano, eu tô com medo do Inês chegar e estragar a brincadeira, velho Essa espada do Lion, mano Nossa, olha o Breno Ah, eu tenho que dar o modo do Breno Beleza Vou ter que dar o modo do Breno Depois eu pego Eu esqueci que eu vou ter que abrir o Shunker Vai, Lion, vai, Lion Vai, Lion Ai, que lag Beleza Mano, é impossível, o Lion não tá tomando dano, velho É impossível, o Lion não tá quase morrendo Eu quero a espada dele Vamos Tá, o Lion tá sendo muito com bala, rapaziada Mano, se desse mais dano Ele reequipou no modo, velho Que mandrake O Lion reequipou no modo, mano Mano, não tem muita coisa pra eu estar usando contra ele ali Ó, reverso Eu poderia estar pegando uma Deidade, mas não tá aqui minha Deidade Nossa É, eu não tinha nada Ainda bem Ainda bem que eu não tinha nada Ainda bem que eu tava procurando modo, rapaziada Tem que ser o Shunker Prazer, né, galera Tem que ter, né, mano Ainda bem que eu só estava procurando modos, rapaziada Ainda bem Beleza Eu não lembro onde eu morri, velho Ai, o Lion morreu One hit também Cara, eu não vou estar pegando as minhas coisas, velho Eu não sou nada burro Nada burro O que eu vou fazer? Eu vou esperar o N acabar com o vídeo dele Depois eu pego mais coisas Ah, velho Óbvio que eu vou correr Óbvio Óbvio Tenho nem espada ainda Tenho nem espada Tenho nem espada Tenho nem espada Não, eu tô com muita Lucky Block acumulada, né, galera Vamos abrir set Vamos abrir set Beleza XP Enderpeel Machado Bom, machado pra ataque, né Isso, mano Ainda estragou meu PP Cool Lion, mano Opa Fiação Nice Dá pra guardar Tá, vou pegar só alguns pão Galera que eu sei que eu vou ficar morrendo Então também não vou ficar entregando pão Ficar só com 11 pão Já era Mano, eu tenho que derrotar alguém, rapaziada Quem tá aqui? Tá o Drankão? Meu Deus Que modo é esse, Drank? Meu Deus Vou levar o Drank pro Inê Como o Drank tá com esse modo, velho? O cara fica só um dia na guerra Parece que esse modo Nossa, você vem Vou jogar pra lá E eu tô pra cá Despistei? Acho que sim Calma aí Vou logo que eu aguentar Pronto 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 Ai, velho Ó, avisei Calma Calma Oxi Ericão Inê Que modo o Ericão tem? Que modo o Ericão tem? O que é essa batalha? Mano, como tá dando pvp? Nossa Como tá dando pvp? Ah, ó o Drank, velho Puta merda, mano Ô, mano Ah, na moral, velho Tá, mano É tenso, né, velho Nossa, mano Nossa, velho É horrível, né, rapaziada O cara aparece dois dias no guerra e tá com um modo desse, mano Dois dias no guerra Ai Nossa, é osso, mano Isso aqui é merda, mano Queria saber, mano Qual a tática que esses caras usam pra farms, viu? Nossa, mano Ó o Drank, velho Mano 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 É, recurso de gente grande, né Como será que tem esses recursos? Como, como, como será que eu consigo os recursos, né? Como? Como, como? Isso, mano Olha o Drank, velho Puta, se eu tivesse um desse eu logo roubava, velho Só vai tomar um hunt também Não, não toma um hit, velho Dá logo o PVP, mano Olha Dá PVP Caraca, que interessante, mano Ó, os caras estão entretidos, né? Eu acho que dá pra eu fazer o meu modo Caraca Vamos parar de ser burro, Giovanni Os caras estão entretidos, velho Nossa Nossa É mesmo, velho Cara, se eu pegar aquele modo Corre muito Talvez eu consiga roubar o modo de alguém que morra Tá ligado? Mano Tá Vou fazer aquele mandamento supremo Beleza Sabe qual tem? Isso que eu não tenho O negócio aqui Tá, galera Olha lá Eu fui morto Beleza Fazer uma picareta, galera Mano É só pra deixar pronto, rapaziada É só pra deixar pronto O osso é se alguém chegar, mano É que agora eles não estão mais entretidos Tá ligado? Tá ligado Mano É arriscado É arriscado Beleza É arriscado Fica aqui Beleza Devolve Pega isso Tá Cadê? Tá faltando logo o meu, velho Oxi Tá faltando outro Ah, mano Qual mandamento tá faltando, velho Na moral Tá faltando o mandamento Calma Eu vou ver agora qual mandamento tá faltando PG Puta Puta Eu lembrava que eu tinha esse mandamento, velho Tá Tá faltando o mandamento do PG, rapaziada Vou fazer agora Fazer agora o mandamento do PG Beleza Beleza Mandamento Mano É fácil de fazer Precisa desse Um, dois, três, quatro E do sangue de todas as raças Mano Eu vou fazer muito, velho Sangue de todas as raças, né Tá Vai, mano Pra mim não posso entregar uma moto tão ruim Vou de raposa Vai, vou de raposa Beleza Tá É só pegar todas as raças, galera Mano O Breno morreu? Foi mal, Breno Ah, não Tá Falou, vampiro Ai, caí pra fora do mapa, galera Não foi na maldade Falou, fada Beleza Falou, vampiro Falou, fada Cadê? Vamos lá Deixa os caras brigando, filho Falou, deusa Falta só um Falta só um Cadê? Cadê você, mano? Isso E você Falou, Meliodas Falou, Meliodas Mano, eu vou levar essas coisas lá pra cima, galera Eu vou deixar lá em cima, velho Eu vou deixar aqui em cima Por quê? Porque É Mano, ali não tem mais espaço no meu Ender Chest, velho Então deixa aqui em cima Que nem, ó Se vocês for ver aqui, ó Não tem espaço Tem espaço sim no meu Ender Chest Bom, já que tem espaço no meu Ender Chest, né Vocês já sabem o que eu vou fazer, né, galera Vocês sabem muito o que eu vou fazer Guardar aqueles modos lá que eu peguei, velho Estava aqui Boa Vamos lá Já que tem espaço no Ender Chest Eu achei que não tinha, né Pronto Guardem Tá, vamos ver se eu consigo guardar todos Consegui Faltou um pra guardar Tá, mas não tem importância Tá, puxa, veneno Valeu Tá, puxa, veneno Tá, veneno Aí você me coloca na boqueta, mano Tá, vamos abrir, então Tá, aí o veneno me coloca na boqueta, né, velho Vamos abrir aqui Pegar todos os mandamentos Mandamentos não Todos os pecados, galera Se eu conseguir pegar todos os pecados Vai ser bom, velho Vou ficar abrindo tudo Caraca, mano É que o veneno, ele acha que eu tô mal, tá ligado Mal sabe o veneno que eu consigo fazer Aquele modo que ele tá, velho Vamos, tá guardando tudo aqui Agora aqui é minha roda de escape, mano Pronto Tá guardando tudo aqui, velho Vários pecados Só não veio da ira Só não veio da ira Beleza Cara, se viesse o pecado da ira, mano O negócio ia ser muito safe, velho Muito, muito safe O meu medo é alguém me levar Enquanto eu estiver craftando, rapaziada Esse é o meu maior medo Calma Mano, eu vou pedir ajuda pro veneno, velho Vou pedir ajuda pro veneno Mas eu vou esperar o Enem acabar o vídeo dele antes Tá ligado? Ericão Como assim, velho? Mas os modos não davam dano Tá Olha o Lion Mano, isso não tem nada, velho Véi, eu vou logo invadir aqui Ai Caraca Tem que fazer aquele Miguel, né Mano, eu vou logo tentar levar o modo do Breno Só que antes eu tenho que ter uma picareta, velho Ah, beleza Nossa, mano Mano, e a vontade que eu tô de dar uma explodida na base Mano, eu não faço ideia do que o Enem vai tá fazendo, velho Mas aqui é muito Mano, eu vou ser bunda mole, velho Eu vou logo esperar Esperar muito o vídeo do Enem acabar, tá ligado? Nossa, mano, e a vontade que eu tô de jogar dinamite ali, velho Nossa Só o Pini parece ser bobo, mano Tá até o Lion aqui Mano, o Drank, mano Deu Mano, eu vou logo Calma Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá O Drank vai digitar Não tem Não tem um caramba Nossa, vamos ver Reverso tá ali É, achei que todo mundo na espreita, mano Na espreita pra ver se pega um modo Nossa, mano, e a vontade que eu tô de amassar a cabeça do Drank, mano Caraca, Drank Ele vai matar, mano Nossa, velho Achei que o Drank ia me levar Você quer pra fazer uma troca? Ah, tem que fazer uma trade também, né? Pra pegar essa roupinha do Beliodas Achei Ficar aqui bem estreitinho, né? Ah, ele vai me levar, velho Nossa, valeu Nasceu correndo Nossa Vem, eles vão ficar da ganância Vai, né? Acaba seu vídeo logo, mano Pelo amor de Deus Caraca, velho Ah, não, acho que eu nunca passei tanta atenção assim, velho Nossa, velho Tá, deixa eu só conferir o negócio Eu já tenho Eu já tenho esse Eu já tenho esse daqui Esse Esse daqui é muito fácil de fazer Eu acho que eu já tenho Boa 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 Boa, na real Calma, não vou me afobar 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 Sem afobação Sem afobação afobação, sem afobação, sem afobação e a minha fubá, véi sem afobação, galera beleza calma calma calma, vou puxar com o veneno vou puxar com o veneno calma sem afobar, sem afobar, Giovanni sem afobar, sem afobar pega tudo isso, acho que é desse gordinho ou desse aqui beleza calma PG tá faltando, PG falta tudo, ah, beleza nossa mas eu tinha eu tinha, eu tinha o veneno você consegue me dar uma cobertura, veneno? oi, oi consegue me dar uma cobertura? que cobertura? sabe o modo que você tá? falta uma coisa pra eu fazer o que? nego, é DNA demônio é que você, eu pego, quer que eu pegue pra você? mano, é que o reverso tá aqui ah, mano o que esse cara tá fazendo? ele já parou o vídeo dele, velho o maluco chato, mano nossa, velho eu acho que é melhor esperar o próximo dia já que eu não dou dano nele também não dá dano o veneno, você consegue me prestar esse modo só pra eu fazer o meu, velho pelo amor de Deus, mano seu prestado? é, só pra eu fazer o meu, juro falta só o o mandamento do PG, velho aí desse jeito ele não me mata, mano caraca, eu não aguento mais, velho esse cara tá a série toda me focando e tá com medo nossa, na moralzinha, velho e você tem, tem DNA demônio? deixa eu ver, acho que eu tenho mano, eu preciso só de um, velho só de um? uhum você sempre esse modo aí, eu fico o veneno me mata, né? hum então, eu consigo tirar eu consigo pelo menos fazer o meu eu já devolvo o seu beleza, então nossa, você vai ajudar demais, veneno pelo amor de Deus, cara eu não aguento mais, velho toma aí, ó eu tô fazendo pera ah peguei beleza ativei, nice tá, agora eu preciso do negócio do DNA demônio, velho preciso do DNA demônio calma você o que? ah não, deixa, deixa é a única coisa que falta, velho achei o Melildas vamos, Melildas valeu pronto ai, caramba vou fazer o meu, veneno vou fazer muito o meu, velho boa nossa, velho cara, vai salvar demais isso, você não tem noção quanto vai me salvar, velho o que é isso aqui? GG ai, é você, mano nossa, eu quase te dei um hit, mano me dá uma cobertura aí, velho me dá uma cobertura por aqui, por aqui calma deixa eu ver PG ah, tá faltando de vampiro também, velho pelo amor de Deus, mano vampiro? uhum eu jurava que eu tinha ah, eu tinha todo sangue ou DNA? pronto, peguei sangue é que eu falo DNA eu sou todo errado, veneno já peguei aqui pronto, fiz o do PG ai, veneno medo beleza calma, isso aqui não precisa olha lá, estou de olho aqui beleza, veneno calma calma aí fiz nice fiz, fiz, fiz boa calma boa, mano vou devolver aqui o seu ah, agora tu não morre mais não, graças a Deus, veneno graças a Deus, cara nossa, mano agora está está easy para ruxar no outro porque eu já tenho praticamente tudo encaminhado também cadê? estou aqui atrás está aí nossa, veneno valeu, velho pelo amor de Deus, cara salvei a pátria, mano mano, estou tentando craftar isso faz dois episódios só que o neném não me deixa em paz cara, aí é o uso de craftamento já tenho esse já tenho esse mano, a única coisa que falta para mim a deusa vampira aqui é muito fácil o... nossa, esse daqui também é muito fácil devendo esse prêmio mano, nossa é bem easy, mano bem easy, bem easy a única coisa que falta é a... nossa, mano falta só, tipo, a deusa é só... a deusa vampira só isso nossa, GG o resto, mano o resto eu já consigo, tá ligado? caraca, mano que bagulho da hora, mano é, veneno muito obrigado pela ajuda, velho nos vemos na final que é amanhã, cara você é louco, mano eu tô muito medo, velho ai, rapaziada eu vou ficando com o vídeo por aqui eu consegui craftar finalmente eu espero que vocês tenham gostado se gostaram aqui é o botão de gostei se não for inscrito inscreva-se no canal ativa o sininho, beleza? eu posto três vídeos por dia meio-dia três horas da tarde e seis horas da noite tamo junto um forte abraço valeu falou e tchau fui, rapaziadinha até o próximo vídeo é nóis vamos lá eu vou dar tchau 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 e tchau e tchau tchau